Em todo o país, 19 milhões de famílias devem ser beneficiadas com o programa Vale Gás, que já começa a ser pago neste mês de dezembro. O Lucas Barbosa tem mais informações. Ainda não há um calendário oficial, mas a previsão é de que dentro de dezembro sejam beneficiadas 19 milhões de famílias por todo o país. Com esse programa do governo federal, o Vale Gás, que vai oferecer essa ajuda a famílias carentes de baixa renda em todo o país para comprarem o botijão de gás de 13 quilos. Pela lei que foi sancionada, o programa vai ajudar essas famílias a cada dois meses com esse valor, 50% no valor médio do gás, que já ultrapassa os R$ 100 em várias partes do país. Quem pode participar? Segundo o governo federal, quem está inscrito no Cadastro Único para os Programas Sociais, o Cad Único, que tenha renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, vai participar já automaticamente. Ou então, aquelas famílias que tenham ali algum integrante que participe do benefício de prestação continuada, o BPC. Portanto, os pagamentos desse Vale Gás já começam neste mês de dezembro, beneficiando 19 milhões de famílias e não precisa fazer nenhum cadastro. Basta manter o seu Cad Único atualizado e caso tenha ali algum integrante que participe do BPC, também será beneficiado.